Tô sentado na beira do chão É encostado na parede de um bar bem famoso aqui na região Tô ouvindo um cantor de baicinho Cantando com a viola no peito sonoda um dos brancos Seguiei pro confere pro meu litrão Só me expor um momento Saudade no peito e a dor solidão Oh cantor, tô sofrendo Suas moda me pega em cheio corói aqui dentro Por favor, que eu não aguento Sua viola me acalma por fora Por dentro é tormento Tô sentado na beira do chão É encostado na parede de um bar bem famoso aqui na região Tô ouvindo um cantor de baicinho Cantando com a viola no peito sonoda um dos brancos Sem dinheiro Pro confere pro meu litrão Só me restou num momento Saudade no peito e a dor solidão Oh cantor, tô sofrendo Suas moda me pega em cheio corói aqui dentro Por favor, que eu não aguento Sua viola me acalma por fora e por dentro é tormento Oh cantor, tô sofrendo Suas modas me pegam e cheio Corre aqui dentro, por favor Que eu não mento Sua viola me acalma por fora e por dentro é tormento